o celular da xiaomi de entrada o redmi a1 certo lembrando que ele é um aparelho 32gb com 2gb de RAM é para o básico porém muito bonito um aparelho com preço bem legal certo abaixo de 600 reais eu acho que provavelmente todo mundo pode comprar um aparelho desse a gente vai ver se vale a pena certo e o que acompanha na embalagem certo esse meu que chegou tá lacrado e vamos abrir aqui para ver se vale a pena né a gente tá falando de um aparelhozinho barato a caixinha básica abre assim de lado aqui já vem o aparelho na parte de cima a parte de cima que o aparelho já vem aqui vamos tirar ele aqui eu posso falar para vocês que o aparelho é muito bonito certo pelo menos de beleza eles acertaram aqui na caixinha vem os manuais guia rápida aqui embaixo guia rápida manual nesse pacotinho aqui vem o cabo não vem fone certo tipo A para encontrar um ponto negativo ponto negativo nesse aparelho micro USB mano eu acho que não é para tanto o aparelho desse lançamento você mandar com uma entrada micro isso aqui nem existe mais certo ponto negativo trazendo carregador micro USB tipo A aqui em cima e deve ser um carregadorzinho de 10 watts eu acho um pecado a empresa ainda colocar uma entrada micro sendo que nem existe mais o pecado desse aparelho como a gente viu a entrada USB aquele aqui no pacotinho a gente vai e vamos ver que o que eles especificam né câmera de 8 Megapits a frontal de 5 a bateria de 5.000 ó carregador de 10 watts é para durar bastante essa bateria bateria de 5.000 um aparelho desse tela 6.5 HD e um processador Midiatek a 22 já está dizendo que tem é muito eficiente processador vamos ver testando né vou ver aqui vou ver aqui esse adesivo aqui ó como eu falei um aparelho bem bonito certo duas câmeras aqui flash do OLED o Redmi aqui do lado certificação aqui como fala o meu amigo Clenium tapa na traseira é muito top bem bonito a traseira ó ele é riscadozinho desse lado a gente tem liga e desliga botão de volume mais e menos parte de cima saída de som desse outro lado a gente tem a gavetinha lembrando que é dois chip mais cartão de memória certo é os três na parte de baixo a gente tem entrada para fone de ouvido microfone e o pecado do aparelho essa entradazinha micro USB eu acho que deveria ser uma entrada tipo C mano porque é um aparelho lançamento a entrada dessa aqui mata o aparelho e vamos para o barulho do capitalismo né que é a emoção dessa peliculazinha aqui ó escuta aí e removeu essa película vamos ligar vou fazer aqui as primeiras configurações configurações feitas a tela bem bonita viu para ser uma tela HD eu até gostei com a qualidade da tela bem legal ó configuração você vê que ele é um pouco lento né ó Redmi A1 sistema se quiser colocar a questão do gesto na tela também você pode colocar ó bem legal navegação por gestos para remover esses botões e te dar mais tela certo uma tela com qualidade bem legal colocar aqui o wi-fi posso falar para vocês que o aparelho é bem bonito mano isso a gente não pode reclamar certo é um aparelho bem bonito pelo preço eu acho que já paga só o design vamos aqui abrir o aplicativo a gente dá uma olhadinha por dentro ó sistema xiaomi redmi 2gb de memória ram né um ponto negativo mas a gente está falando de um aparelho bastante barato memória interna 32 GB de memória interna processador é um processador MIDIAC A22 quad core ó 2 3 4 é um processador quad core processador é uma tela HD GPU dele aqui é a PowerRose GE8300 aqui e o ponto positivo desse aparelho é a questão da bateria bateria de 5000 você vê que ele é bem lento você clica ele pensa o Android é o Android 12, bem atualizado um aparelho lento a gente vai testar ele em jogo no próximo vídeo porém para quem não quer exigir muito pelo que eu vi é um bom aparelho, é bonito peca na questão dessa entrada micro USB apenas 2 GB de memória RAM não é legal certo? mas a gente vai saber se ele roda jogos ou não no próximo vídeo beleza? deixa o like aí se inscreve estamos juntos e até o próximo vídeo por enquanto não posso indicar o aparelho valeu e aí tá